No Correntes de Escritas, há a perspectiva de integração na rede de cidades criativas da Unesco. Eu antes de mais começava por lhe perguntar isso, como é que encara essa possibilidade da distinção, também contributo que pode dar à língua portuguesa e à sua divulgação. Acho extremamente importante e seria uma honra, claro, ter uma cidade e um festival tão importante como este para a nossa língua, ter essa distinção, claro, já, onde é que eu assino. Em relação ao encontro deste ano, como é que o Calaf o tem vivido, o que é que tem apreciado aqui, para além da mesa em que participou, escrevo aquilo que não sei, para dizer aquilo que não sei, como é que tem vivido toda esta dinâmica? Esta foi a primeira mesa, ou seja, estou agora muito curioso com uma sessão de poetas numa livraria, que eu quero correr para lá agora. Então, assim, para mim, vou estar aqui e absorver o máximo que conseguir. Fico poucos dias, não fico até o final, mas enquanto cá estiver, claro, vou querer ver tudo.